Olá, garotos e garotas, principalmente você, mulher. Aqui é a Madame Leuta, diretamente do site Quanta Besteira, para falar de um programa chamado Heróscopo, o sexo dos signos, que fala sobre os signos de uma outra ótica, uma erótica. E agora eu falarei para vocês, principalmente você, mulher de aquário, sobre o seu signo, que é desse mix. Você, aquariana sonhadora, bevacinha, esquecida, viajante, praticamente uma bêbada do sexo, você. Você transa, transa sim, transa muito. Só que você, mulher de aquário, você é capaz de se esquecer de todos os nomes com quem você transou. Meu Deus, que maconheira do sexo. Eu falarei mais sobre você, aquariana, você, eu te pego, tá? Mas no próximo mês, eu falarei de outros signos. Vocês que estão vendo a gente no nosso site, eu falarei de todos os signos, daquela forma que só a gente faz. E aí E aí E aí